Ali estava o Deus Todo-Poderoso, feito carne em comemoração a... Jesus disse, um pouco mais de um mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, pois estarei convosco mesmo em vós. Por todo o caminho até o fim do mundo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui, é Cristo operando em você e em mim e no restante de nós. Tentando juntar a sua palavra para confirmar e cumprir a sua palavra. Por que Jesus curou o enfermo em Mateus 12? Mateus 8, eu creio que é. Ele disse, para que possa cumprir o que foi dito pelo profeta. A palavra de Deus precisa ser cumprida, esta é a hora. Telepatia, eles chamam isto. Eles chamaram isto da mesma coisa ali, um demônio. Ele disse, é imperdoável chamar o Espírito de Deus, o qual está operando de uma coisa como aquela. Eu quero que você pense nisso antes de você ir tomar suas decisões. Há um novo ministério que Deus tem confirmado, e sabemos que Ele é a verdade de Deus. Mas, de algum modo ou outro, isso simplesmente não dá certo aqui na América. Dá certo em outros lugares. Agora, maior do que temos aqui. Mas, veja você, nós apenas, nós simplesmente pecamos até esgotar nosso dia de graça. Isso é tudo que há nisto. Eu predisse isto em 1956, e tem sido desta forma desde então, constantemente caindo. Vem, mas Deus tirará para fora aquela igreja eleita. Ele é dever dele fazer isto. Ele disse que Ele o faria. Agora, veja, aquele anjo com suas costas viradas, disse a Sara o que ela estava pensando. Se isto não é a palavra de Deus, eu não sei o que a Bíblia diz em Hebreus 4. Se isto não é a palavra de Deus, eu não sei. A Bíblia diz em Hebreus 4. Que a palavra de Deus é mais aguda do que a Bíblia. Do que uma espada de dois gumes. E até mesmo discerne os pensamentos do coração. A mente. Correto. Ela discerne. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus está em você, se você deixar a palavra, porque Ele é a palavra. E a palavra de Deus está em você, se você permitir. Porque Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Vem aquilo, então aquele mesmo verbo, Cristo, a promessa, o Espírito Santo. Você chama isso de terceira pessoa da Trindade? Está bem? Isto é o que? É Cristo, o Espírito Santo, em você. Ele esteve uma vez na coluna de fogo. Então, Ele veio feito carne. Agora, Ele vem em sua carne.